Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Baby! Ha! You gotta come and check this out. There's some big names in town. I'll introduce you to my guy Travis. He's got a bunch of cars he's trying to get rid of, man. No sweat. High time for an upgrade. Just saying. I'm Spike. I'll see you there, yeah? Amigos, então estamos aqui no Need for Speed 2015 para ver como é que está esse jogo depois de tanto tempo aí. O pessoal pediu muito para me trazer a série desse jogo aqui. Então hoje eu estou testando ele. Eu coloquei uns mods aí que o LG passou para mim, mas eu não quis colocar do clima do jogo, né? Deixar essa pegada mais underground dele. Yo, it's Spike. I thought I'd ping you on block. This place is jumping seriously. There's some major personalities in Ventura tonight keep your eyes open when you arrive. This place is kind of hard to find. On purpose, you know what I mean? So, uh... I fired you a link. Check your map. Ok? See you there. Tô testando o jogo conhecendo sem julgar muito a física, né? Quando a gente joga outros jogos a gente fica meio que enjoado, né? O Forza. Então hoje eu quero testar esse jogo aqui para conhecer como que funciona a física do game, a temática do jogo. O jogo tá em inglês. Eu tô sentindo o carro meio pesado, né? Eu não vou julgar muito porque o primeiro carro sempre é ruim, né? Mas vamos evoluindo no jogo para ver se a gente consegue melhorar ainda mais. de novo perto de novo com os espaços. No! 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 De novo perto de novo com os espaços, né? Pra Crear com mas Croes. average bridge heap substances. De novo perto de novo pra usar pra homóage da פénx. Zeta, versus 폭ú, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza, a gente tem um encontro aqui Mas parece que tem uma mini corrida aqui, né? Só de apresentação Pediu pra gente seguir essa linha de traçado azul aqui É massa, velho A textura dessa linha de traçado é muito bonita Tem mod pra trocar essa linha de traçado Então talvez eu vou trocar ela Porque tem muitos elementos da cor azul E eu confundi um pouco Por enquanto a sensação que eu tenho Andando com esse carro aqui Ele tá um pouquinho pesado, né? Eu vi que os botes aqui Eu não sei se é porque tá no começo Mas a inteligência artificial Às vezes ela dá umas ratas aqui, né? Mas tá de boa Por enquanto eu tô gostando Eu acho esse jogo aqui, a temática dele As cores muito bonita, cara Essa umidade que tem no jogo Deixe nos comentários o que você acha desse jogo Do gráfico dele Pelo que eu tô vendo aqui O objetivo aqui é só seguir, né? Eu não sei se eu tô seguindo a M O Spike O Spike parece que ele é um Darius, né? Parece que ele é o campeão aí De alguma coisa 101 Comenta aí se eu tiver errado Mas eu acho que ele comentou algo do tipo, né? Jogo legendado e correndo ao mesmo tempo É bem complicado E aí Hey Hey Survive a second race against Spike, huh? Guess they underestimated you Survive? No, no, no Spike was struggling to keep up Oh I'm sorry Not struggling No, no He was just losing O haters gonna hate Emmanuel Emmanuel Get your ass over here V-fi-o Fon Hello, ladies. What? No hug, man? Ei, eu não queria que não se pegueu aquele frat-boi-friend em hat. Oh, come on, little kid. Give me some love. Don't let his appearance fool you, man. This beast is real nimble behind the wheel. Name's Emmanuel. But apparently, that's too many syllables for these fools. No, call me man. Oh, strong grips, huh? Ei, this is Fred, Norwegian Hammer. What up, buddy? Frederick. All right, are we gonna find some trouble or just stand in a circle and make fun of Spike? I'm cool with you. Talking dirty. Who's hungry? I've only had one dinner tonight. I'm starving. Seriously, where does it go? You eat like he should. Yeah, Robin, any more dinners and you're gonna bottom out. Shut up. Fine, smartass. Last one to the diner. Picks up my towel. Wrong, no, no, no. Last one to the diner. Picks up everybody's tab. What? Get that wallet ready, Spike. Yeah, Spikey. Hmm, I'm getting me one of them fancy burgers. Think again, fool. É, parece que o Spike é o que todo mundo zoa aqui, né? Desde o início do jogo aqui, tá todo mundo zoando o Spike. E pelo que eu vi aqui, quem chegar por último, pagar a conta, né? Eu acho que isso aqui ainda não é uma corrida, né? Tá escrito ali sprint. Ele... O jogo explicou que a gente tem que parar, né? Numa seta que fica no chão pra gente entrar no evento. Joguei muito pouco isso aqui. Gostei muito das configurações de controle, tá? Dá pra mim configurar o controle e colocar os botões de troca de marcha onde eu quiser. Só que, mano, eu coloquei o câmbio manual, só que ainda tá no automático. Eu não tô entendendo, né? É um bug que tem aqui no jogo. Se você teve esse bug, me explica aí, porque eu tô jogando ainda no automático mesmo, ativando o manual. Não, não. É que você não está ficando com você, rap? Você é louco, Spikey? Sim, eu gosto de quem eu sou de pessoas que drive no speed limit. Você não tem visto Travis? Oh, sim, ele tinha alguém que me meet. Não pode ser o hustle. Magnus Walker está em casa. Você vê ele e Travis talk em um club. Oh, então é por isso que Spike está em um herde. Ele tem um um date. Um date com destiny, meu irmão. Um, nós vamos lá. Você pode mostrar o que você é realmente feito, sim? Sim, sim. Ligação da Amy. É o Ames. Eu esqueci de te dizer. Eu ouvi alguma estranhidade vindo da sua corrida antes. Ou talvez fosse Spikey. Sim, talvez fosse Spikey. Eu estou na garagem. Venha lá. Você pode se arrumar. Faça o que precisa ser feito. Ok. Depois, amigo. Aqui ela me convidou para ir para a garagem. Acho que ela vai apresentar a oficina para mim agora. Ver a questão de customização de carro. Aqui está falando sobre as ligações. Eles gostam de mandar mensagem e ligação no meio da corrida. Então, se eu ignorar a ligação, ela fica registrada. Eu posso olhar depois e ela abre um objetivo para me fazer. Se eu demorar para abrir, o pessoal liga de novo, mandando a mesma mensagem para me cumprir os objetivos do mapa do jogo. Eu achei engraçado que você está correndo e o tempo inteiro você está recebendo mensagens. E eu percebi também que os carros ficam entrando na frente da gente aqui. Essa cidade aqui é a Venturi Bay, né? Venturi Bay, eu acho que é assim que se pronuncia. Talvez eu falei errado. E eu percebi que aqui o chefão é o Magnus Walker, né? O bichão aqui é o Magnus Walker. Eu achava que era o Ken Block. Eu acho que é, né? Vou estudar mais o jogo. Estou aprendendo sobre o jogo. Não cheguei a jogar por muito tempo. Aqui ele falou que... Olha, essas mensagens que a gente recebe no meio das corridas é complicado aqui no jogo. E ele é legendado ainda. As mensagens... Pelo que eu vi ali, dá para a gente usar o smartphone para a gente definir rota, né? O smartphone abre o mapa, define rotas, os eventos. Eu vi que tem como teletransportar aqui. Eu não testei isso ainda, né? Principalmente porque eu estou começando agora no jogo. Mas pelo que eu vi, tem como a gente teletransportar pelo mapa. Achei isso interessante. Ter como viajar direto para a garagem. Se caso eu queira fazer o evento em outro dia, né? Eu posso ir direto para a garagem. O bom é que os objetivos ficam registrados no smartphone. Então a gente pode ter uma progressão muito boa aqui se a gente for fazer o modo campanha do jogo. Se você gosta, já deixa o like e manda um salve nos comentários também para gerar engajamento. O que é? 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 Ou o que é? O que é? O que é? Um, é? Listen to that cloud, man. This is going to be my master build. I can feel it. I want it ready for Nakai-san to see before he leaves the city. Props from an artist like him could really put this shop on the map, you know? Okay, well, I'm done. I'm going to head out, maybe catch Spike. Oh, Travis shifted those rides, so there's space for you now. And you should take it before he replaces that junk with more junk. It's a good time to get your head straight, you know? Plan your build. Channel your vision. Whoa, starting to sound like Travis. Okay, I'm gone. I'm out. Have fun. And maybe I'll see you out there, yeah? Oh, and... Put the tools back. Cool. Later, man. É, pelo que eu vi, o Travis falou pra ela que eu sou... Tenho habilidades de mecânico, além de um excelente piloto do Need for Speed. Então eu posso customizar o meu carro aqui, eu ganho um espaço na oficina. É, pelo que eu tô vendo aqui, essa aqui é a nossa casa e a gente pode fazer tudo aqui em termos de customização. E, mano, até agora, você percebeu que o jogo tá muito imersivo, né, velho? Você chega no local, tem uma cutscene. Eu espero que seja assim até o final dessa série, né? Por enquanto, eu não joguei muito esse jogo aqui. Ele mostra muitas mensagens, né, ensina da gente customizar o carro. Eu vou colocar esse capô que me lembra do Subaru STI. Por enquanto, tem muita coisa ainda que tá bloqueada, né? Dá pra gente mexer um pouco na estética do carro aqui, de cambagem, a suspensão dele, deixar ele mais rebaixado, né? Fica muito bonitão. Dá pra gente fazer muita coisa aqui. Por enquanto, essas configurações aqui, eu não entendo muito sobre essas configurações. Quem jogou esse jogo aqui, se tiver alguma manha, tá? Meu objetivo na série é deixar os carros mais pra manobra do que pra drift, tá? A não ser que apareça algum evento de drift, com certeza vai aparecer, a gente faz um modelo especial pra drift. Na parte lateral do carro, a gente tem aqui a opção de aumentar o tamanho do aro, né? Aumentar o tamanho do aro, tem como dar a cor aqui, tem como até comprar a roda, né? Só que eu só quero aumentar o tamanho do aro da roda desse carro aqui, que é muito bonita a roda desse carro, velho. Ficou muito top com esse carro. Acho que não tem necessidade de mudar. Acho que combinou bem com esse carro aqui. Quem trouxe essa customização desse carro aqui pro jogo, ficou muito legal. Aqui atrás, a gente não tem muita opção, além do aerofólio. A gente tem outro aerofólio aqui, que combina muito com os modelos de Subaru e de Rally. Só que eu quero colocar um bem exótico, de corrida mesmo, bem grandão. Vai ficar legal nesse carro. Aqui no canto, a gente tem algo parecido com configuração de tunagem, né? Controle de direção. Como eu disse antes, eu quero deixar a pré-definição do meu carro mais pro lado do grip, né? Cara, eu achava que essa configuração aqui só tinha no Need for Speed o unbalde, né? Mas aqui a gente tem também bem parecido com o unbalde, né? Tomara que o carro fique melhor assim pra controlar nas corridas e que ele tenha uma característica mais pra grip. Temos aqui a aba de performance. Aqui a gente vai decidir a característica do carro, né? Se ele é mais pra grip ou se é mais pra drift, né? Mano, muito bonito o desenho aqui das coisas, a representação, o som na hora que você mexe alguma coisa aqui. Muito bacana. Muito imersivo esse jogo, cara. Esse jogo, ele é muito imersivo. O pessoal vai ter que concordar com isso mesmo, quem não gosta muito dessa questão que a característica do Need for Speed, né? De drift, ele já começa com a pré-definição mais pra drift, né? Até hoje, até o unbalde assim. E aqui, pelo que eu tô vendo, a gente vai configurando e decidindo a característica do carro. Eu quero botar esse carro full grip. Então a gente vai ver se a gente vai ter esse efeito aqui no jogo. Tomara que sim, né? Então não dá pra gente colocar muitas peças, né? Porque a gente não tem nível de reputação suficiente ainda. Mas pelo menos deu pra colocar um nitro, um pneu e um freio, né? Um kit de dignidade. Ok, agora ele tá dizendo aqui pra mim que ele liberou mais espaços aqui pra gente adquirir novos carros, né? Colocar outros modelos aqui pra complementar a nossa série. Por enquanto, deixe nos comentários, mas eu acho que eu quero deixar esse carro bem legal pra depois a gente focar em outros modelos e a gente decide nos comentários. Ok, Spike convidou a gente aqui pra um evento, mapa atualizado. O jogo reporta que a gente pode teletransportar até o evento, mas aí perde a imersão da série, né? E a gente corre o risco de perder também reputação durante o trajeto até o evento. Eu percebi uma certa melhora aqui na direção do carro. Um pouquinho mais de gripe, mas nada bem sutil, né? E outra coisa, eu tinha apertado Start antes na hora que eu saí da garagem. Por isso que eu dei aquela cortadinha lá, porque eu tava vendo aqui que o carro, ele ainda tá automático, cara. Eu desconectei, conectei o controle, o LG tinha falado isso pra mim. Por enquanto, continua no automático. Aqui a gente tem que ficar de olho no minimapa, né? E tem que ficar de olho também na frente da gente, né? Que tem bastante obstáculo, eu não conheço muito a cidade. Por isso que eu acabei errando aqui o trajeto. Mas, cara, olha os detalhes, cara. O asfalto, esse asfalto molhado, a textura, mano, é muito bonito, cara. Eu acho que como o jogo é à noite, não deve consumir tanto de gráfico, né? Então, deve ter proporcionado esse gráfico que é tão bonito. As ligações, pelo que eu vi, eu posso meio que ignorar a ligação. Se ficar muito tempo ignorando a ligação, ela retorna novamente a ligação. Então, isso é bom que dá pra gente fazer um evento de cada. É um jogo que mostra muitas informações, né? Toda hora que você tá andando, aparece uma mensagem. Eu acho que é só nessa parte de introdução. O jogo deve explicar pra gente tudo, como que funciona. Eu vou tentar de novo desconectar o controle e ver como é que a gente faz pra jogar com câmbio manual. Porque eu percebo que se a gente jogar com câmbio manual aqui, eu acho que qualquer jogo, né? A gente tem vantagem, principalmente pela questão de redução, né? Por exemplo, às vezes ele tá na terceira marcha, com aquela marcha um pouco lenta. Você pode jogar uma segunda marcha pra ele ficar mais forte. Às vezes você quer fazer aquela redução de velocidade bem forte. E aqui tem como. E outra coisa que é positiva nesse jogo aqui, é que você tem como você configurar todos os botões do controle, cara. Que eu achava que não tinha como. Só pra você ter uma ideia, Need for Speed Unbound e Need for Speed Hit, você não tem a configuração de controle que tá presente aqui nesse jogo. É um ponto muito positivo pra esse jogo aqui. E eu vou tentar me adaptar à física dele, porque eu gosto desse jogo, cara. Eu acho esse jogo muito bonito. É mensagem aparecendo o tempo inteiro. Beleza, vamos lá, corrida aqui contra o Spike aqui na Royal Park, né? Ele chamou aqui pra Royal Park, mano, bonito demais. Mais mensagens aparecendo na tela aí. E eu acho engraçado que esse jogo aqui, ele pede pra galera ler mensagem do nada. E, mano, aconteceu um bug agora aí que aconteceu com o LG Games, né? Eu acho que isso rolou com o Igão também. Nessa corrida aqui, o Spike simplesmente vira e volta. Ele simplesmente pega o caminho ao contrário, mano. Nada a ver, mas ele não vai aparecer aqui no traçado, não. Outra coisa que eu achei interessante que eu vi agora, que a menina tinha ligado antes de começar a corrida, ela falou da Speed List, né? A Speed List, eu acho que é um evento que tem no Need for Speed Unbound, né? Que você tem que ficar pulando, fazendo drift, quebrando as coisas. Se eu tiver errado, comenta aí. Mas eu acho que deve ser isso. E eu vi também que realmente o Spike, ele é campeão, né? Pelo menos ele fala isso, que ele é campeão de alguma coisa. Então, provavelmente, a gente vai ter algum desafio com ele também. O pessoal disse que a corrida final nesse Need for Speed aqui é muito difícil. Vamos ver, né? Vamos continuando a série aí. O pessoal deixa o like e manda um salve nos comentários para gerar engajamento, para a gente saber se realmente a gente continua ou não essa série, né? Porque não adianta a gente criar esse conteúdo e não ter tanta relevância, né? Então, se você gosta de Need for Speed e quer ver aqui no canal, a gente pode até trazer dos outros também, né? Até dos antigos, o Most Wanted e o Need for Speed Underground. Eu gosto muito do 1 e do 2. Me diverti muito na Lan House com eles. Pelo que eu vi aqui, a Amy acabou de me chamar para uma corrida no meio de uma corrida e apareceu a notificação que o mapa foi atualizado, ou seja, o evento dela já está no mapa e a mensagem dela também está registrada. O bacana é que eu posso até rever as mensagens. Às vezes eu estou correndo aqui e aparece a mensagem dela, ela falando aí. Aí, se eu não entendi alguma coisa, eu posso abrir o smartphone e ver novamente a mensagem dela. Gostei disso também. Bacana, porque aí dá para a gente olhar depois direitinho se a gente perder alguma coisa para a gente não perder a imersão da série, né? E o bacana é que os eventos ficam lá meio que acumulando, né? Então a gente pode ir lá e reproduzir o que eles estão falando e continuar a série. Eu achava que ela não ia ser tão imersiva, mas está bem imersiva até o momento, né? Pena que o Spike realmente é um comédia aqui na série. Certo, aqui eu posso acessar as mensagens e ver aqui o evento que a Amy tinha me chamado, né? Tem um ícone ali, quer dizer que por enquanto esse evento eu não fiz. Eu posso ver a mensagem, reproduzir a mensagem novamente. Muito, muito bacana. Gostei muito disso aqui, cara. Não sei porque está me lembrando muito o GTA. O evento aqui é só a gente marcar no mapa e tem a quilometragem até o trajeto do evento. É, pelo que eu estou vendo aqui, Magnus. Magnus Walker, a ligação parece que foi em grupo, né? Tinha três pessoas falando ali. Magnus Walker, ele que é o chefão aqui, né? Do The Need for Speed aqui. A gente está indo até outra corrida, né? Vamos... Eu achava assim, velho, que deveria ter pelo menos uma linha de traçado na pista, né? Diferente para a gente não ter que ficar espiando no minimapa, né? Porque aqui meio que te obriga a ficar olhando no minimapa e prestar atenção nos botes aqui da corrida, né? E eu vi ali que minha reputação subiu também. Eu não sei o que eu fiz aqui. E tem hora que eu fico confuso no traçado aqui por causa do minimapa, né? Eu acho que se tivesse um... Pelo menos uma setinha, né? Que nem o Underground 2 indicando para a gente a direção que a gente deveria ir, seria bem melhor, né? Falta apenas um quilômetro para a gente chegar até a corrida, né? Eu não sei se eu faço mais uma corrida ou duas. Não sei quanto de dinheiro eu tenho. Eu vou deixar para colocar mais peças no carro no próximo episódio, né? Esse episódio é só de introdução aqui para a gente entender um pouco sobre o game. Mais uma ligação do Manu. Vamos deixar essa ligação do Manu para depois. O ícone... Eu estou vendo aqui no minimapa. Parece que está pedindo eu para ir para a garagem. É isso mesmo? Eu achava que era a corrida. Deixa eu ver aqui. Parece que é. Tem um ícone da garagem aqui. Será que é para entrar na garagem? Manu, não era para entrar na garagem, velho. É porque a linha de traçado que está no minimapa passa próximo da garagem, né? Nossa, agora fui eu que vacilei. Mas, velho, na moral, se tivesse aquela setinha de Need for Speed Underground 2 em cima do carro, pelo menos essa setinha seria top. E, mano, se você souber desse bug que eu estou tendo aqui do câmbio automático, me fala aí. Beleza, essa aqui é uma corrida sprint. Nossa, velho, passou o Toyota... Eu acho que foi o Toyota Supra que passou a milhão. Só que, pelo que eu estou vendo, não faz parte dessa corrida. Ele passou por outra pista. Será que no meio da corrida que a gente está correndo aqui pode ter jogadores aleatórios correndo ao mesmo tempo? Eu sei que esse jogo aqui é 100% online. Porque a última vez que eu entrei nesse jogo aqui, ele apareceu uma mensagenzinha ali de conexão. Minha reputação está subindo também. Eu vou deixar você escutar um pouquinho do som do carro, né? Porque eu estou achando que eu estou falando demais, né? Comenta aí se eu estiver falando demais na série, tá? Cara, o jogo é imersivo, hein? A polícia reconheceu qual que era o meu carro e pediu para eu encostar o carro, velho. Que da hora, viu? Ah, quando a gente sair fora da visão da polícia, a gente fica fora do alcance dela. É o mesmo esquema do unbalde, né? A gente fica escondido. Aí, quanto maior o nosso nível de hit, mais tempo a polícia fica procurando a gente. Por enquanto aqui é no máximo 5 segundos. O nitro aqui que eu estou utilizando, a gente conseguiu escapar da polícia. O nitro que eu estou utilizando, ele não está muito forte não, mas dá para sentir um pouquinho de potência, tá? Esse nitro aqui, em termos de potência, dá para sentir. Agora, eu não sei se aqui tem aquele esquema de você estar na contramão e ele enche mais rápido ou pegando o vácuo dos jogadores. Comenta aí, você que jogou Need for Speed 2015. Cara, eu vou te falar. Para um jogo de 2015, o nível de detalhe é impressionante. Eu gosto muito do reflexo que esse jogo tem no chão, né? Essa pegada de chuva, ele é sempre à noite, né? Tem um certo horário que fica meio que de madrugada ali na casa das 5 e meia da manhã, um pouquinho mais claro. Gosto muito dessa temática desse jogo, velho. Não, esse jogo aqui para mim é uma obra de arte. Vamos lá, parece que a polícia está na cola ainda. Solta o nitro, meu brother. Solta o nitro para nós ir embora daqui. A polícia ali. Tem que achar um local, né? Por enquanto, meu nível de hit, é hit aqui, né, velho? Não é tão alto. A M está ligando para mim. Ué, cara, eu acho que a M está afim. Eu vou ficar parado aqui, né? É impressão minha, eu estou parado na frente da delegacia. Não, um excelente lugar para se esconder, né? Na frente da delegacia. Manos, Need for Speed 2015. Deixa aí nos comentários o que você achou até o momento. A gente continua a série, comenta aí, deixa o like, manda o salve e até a próxima.